Você se comporta com o pai dos pobres, mas em 2020, para atender os pobres, que foram obrigados a ficar em casa, nós demos um auxílio emergencial de 600 reais. Nós ampliamos, Lula. Fica aqui, rapaz. Não quero ficar perto de você. Fica aqui, Luiz Inácio. Não quero ficar perto de você. Fica aqui, Luiz Inácio. A única coisa que você fez foi negar a vacina no tempo certo e permitir que mais de 300 mil pessoas morressem sem necessidade nesse país e um dia você pagará por isso. O que que fica para o jovem do Brasil? Você disputando uma eleição e com um percentual, segundo suas pesquisas, a Fajuta, alto. Não consigo entender. É a impressão que eu... Recolhemos milhares de armas e tocando fogo em parte pública. Porque no meu governo a gente vai distribuir livros.